Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Ó, ó! Não é muito mal! Fogo na que! Fogo na que! Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mina, essa pega! Ela tá ficando impressionado com o que faz essa mina, essa pega! Ela tirou pra da check pra botar na boca, ela tirou pra da boca, pra botar... OUGA! Eu sou o DJ Edu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 que mina perversa, pão, botar tudo na checa Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena, essa pega Ela tirou para cheque pra botar na boca Ela tirou para quebra, 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 botar na boca